As aparições de OVNIs pelo mundo tem gerado muitas especulações e polêmicas. Alguns objetos também foram vistos no céu aqui do Brasil. Nos últimos dias, eles apareceram. Objetos voadores não identificados, os OVNIs. Imagens começaram a se espalhar pela internet. Vistos nos céus do mundo todo, trouxeram dúvidas. Será que nós estaríamos sendo invadidos por extraterrestres? Nos Estados Unidos e Canadá, esses objetos não só apareceram e foram filmados, como também acabaram abatidos por jatos da Força Aérea Americana. No mesmo período, moradores aqui do Paraná começaram a avistar e a filmar OVNIs nos céus do Estado. Eram luzes que piscavam em cores diferentes, se moviam de forma muito rápida e causavam arrepios em quem estava filmando. Um estudante flagrou os objetos luminosos no céu. Segundo ele, era uma espécie de triângulo que ficava trocando de cor. Já outro vídeo, também com luzes que mudavam de cor, foi gravado por moradores. As luzes permaneceram assim por algum tempo, até desaparecerem. Este astrônomo tem mais de 22 anos de experiência. E conta que, na maioria das vezes, o que se vê não é tão extraordinário. Já vimos, desde balão meteorológico, balão de festa, balão de hélio, que ele resolve subir, como ele não tem um obstáculo, não tromba com nada, ele fica anos, às vezes, perdido lá para cima, até saco de lixo. Quando o assunto são os OVNIs avistados e abatidos nos Estados Unidos e Canadá, ele acredita que o que foi visto tem relação com espionagem entre países. Então, eles estão não olhando somente aeronaves, mas também equipamentos menores e balões.